Se cansado estás de caminhar, se uma solidão agora quer te acompanhar E a dor até quer te dominar, Deus basta, aqui é o teu lugar Então vem, tem alguém que quer te abraçar, te acolhe com seus braços e te consola Ele é a solução de tudo, Ele é Jesus, a tua salvação Teu lugar é no seu coração Então vem, tem alguém que quer te abraçar, te acolhe com seus braços e te consola Ele é a solução de tudo, Ele é Jesus, a tua salvação Teu lugar é no seu coração Obrigada meninos, oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui em casa, tudo bem, graças a Deus E muito feliz de poder encontrar com você mais uma vez aqui em casa com Adriana Arides Na minha casa, dentro dessa casa que é a TV Evangelizar Nós preparamos hoje um programa muito especial para vocês Então adentre aqui a minha casa Vamos ter uma convidada aqui Nesse meu sofá, vou receber com muita alegria Uma pessoa muito especial, com uma história linda E sobretudo com uma voz, gente do céu Pense numa voz linda Então vocês aguardem que o programa está maravilhoso Para vocês hoje Juntamente com essa equipe maravilhosa Hoje está tudo maravilhoso Uma equipe maravilhosa Meu diretor maravilhoso Minha produtora maravilhosa Minha banda maravilhosa A banda da casa, né gente? Esses meninos maravilhosos O João ali no teclado Ricardinho Lopes Ali na sua guitarra Hã? Não? Nada? Ali na batera, o Gustavo No baixo, o Vinícius No violão, ele O nosso querido Jonathan Um beijo para toda a família de vocês Alegria Agradeço muito a família de vocês De emprestarem você para a nossa casa Vocês aqui para a nossa casa, né? E fazer com que vocês Proporcionar a presença de vocês aqui Que deixa o programa com certeza Muito mais lindo Obrigada mesmo Obrigada a toda a minha equipe Que está aqui Você está na TV Evangelizar É isso mesmo Uma TV Que existe Totalmente para evangelizar Existe Para fazer com que as pessoas Possam se encontrar Com esse Deus maravilhoso Eu cantei aqui agora No refrão Então vem Tem alguém que quer te abraçar E esse alguém É o próprio Deus Por isso Essa obra existe Para que você aí Na sua casa No seu dia a dia No seu trabalho Você receba O abraço de Deus Através Deste sistema de comunicação E é por isso Que eu quero dizer Seja muito bem-vindo E receba esse abraço Através dessa obra Que existe Para isso E é por isso Que também eu quero agradecer A todas as pessoas Que nos ajudam Quero agradecer A Deus Porque você Que tem Recebido esse abraço Você tem Nos ajudado Através Da sua contribuição Fazer com que Esse abraço Que você recebeu Chegue também A mais corações Eu quero agradecer A você que é associado E que nos ajuda A levar esse abraço De Deus A tantas pessoas Muito obrigado Que nunca lhe falte Aquilo que você Investe Na evangelização Viu? Deus É fiel E a sua fidelidade A essa obra Você percebe Nitidamente Que Deus Te dá em dobro Viu? Muito obrigada De coração Por você ser associado Conosco E você que não é É um convite Que eu faço Se associe conosco Nosso telefone Está aqui embaixo 41 Que é aqui Curitiba, né? 21 6060 Ligue pra nós Se você tem recebido Esse abraço De Deus Através Dessa obra Vem conosco Vamos levar Esse abraço A mais pessoas Cada vez mais Viu? Desde já Muito obrigado Nós Estamos aqui Na TV Evangelizar Que você sintoniza Por todo o Brasil Mas nós também Estamos nas redes sociais Viu? Está aqui embaixo Facebook Instagram O nosso canal No Youtube Você nos acompanha Você está sempre Aí por dentro De tudo aquilo Que tem acontecido Aqui Nos acompanhe Se inscreva No nosso canal Vai ser muito bom Ter você também Nas nossas mídias sociais Viu? O nosso programa Hoje é muito especial Primeiro porque É uma menina De um talento Maravilhoso Que depois vocês vão Ouvir um pouquinho Da trajetória Desse dom Maravilhoso Que Deus Deu a ela Mas Também tem Uma história De vida Muito linda Uma história De vitória Uma história Que a gente Percebe Que Deus Cuidou De uma maneira Muito especial Porque não Queria Perdê-la Deus Insiste Conosco Porque não Quer nos Perder E Ele Faz De tudo Para que isso Não aconteça E na história Dessa minha convidada A gente vai perceber O quanto Deus cuidou Dessa vida Porque Ela tinha Muitos corações Para tocar Com essa voz Maravilhosa Que ela tem Por isso que Deus Também insistiu Muito Daqui a pouco Vocês vão conhecer A minha convidada Mas O tema Do nosso Programa Hoje É Vencendo A depressão Um Um tema Bem complexo E também Um tema No qual a gente Precisa sempre Estar Atento Porque tem sido O mal De muitas Pessoas De muitas Famílias De muitos Jovens E nós Precisamos Estar sempre Atentos Aos sinais Nós precisamos Estar atento A situações Que mostram Que nós Temos Pessoas Que podem Estar Vivendo Essa dor Porque é Uma dor Não é Uma frescura É uma dor É um Um coração Que sofre E no qual A gente Precisa sempre Estender a mão Dar colo Dar abraço E é por isso Que hoje Nós vamos Falar sobre isso De alguém Que viveu Isso Mas Que venceu E tem vencido A cada dia É possível Vencer Por isso Nós vamos Hoje tratar Sobre A depressão Vencendo A depressão Com essa minha Convidada maravilhosa Que daqui a pouco Eu já falo Para vocês E o nosso Papa O que ele diz Sobre isso Quando nossas forças Parecem fracas E a batalha Contra a angústia É dura Podemos sempre Recorrer Ao nome De Jesus Podemos repetir Aquela oração Simples Que encontramos Partes também Nos evangelhos Que se tornou A base De tantas Tradições Espirituais Cristãs Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Tem piedade De mim Pecador Jesus Filho de Davi Olha pra mim Muitas vezes Esse é o grito De alguém Que está sofrendo De depressão E é por isso Que hoje Nós vamos Partilhar isso Falar isso E De uma maneira Muito carinhosa Colocar Aqui aos pés De Nossa Senhora Tantas pessoas Que sofrem Elas mesmas Sofrem Com isso As famílias Sofrem Com isso Mas existe Um caminho Sim Existe um caminho Pra vencer Esse mal E é por isso Que hoje Aqui aos pés De Nossa Senhora Eu quero Colocar Todas as famílias Todas as pessoas Que sofrem De depressão Que por conta Dessa pandemia Desenvolveram A depressão Eu quero apresentar Cada um De vocês aqui Ao coração Da mãe Pedir que ela Abençoe Pedir que ela Possa Interceder A Deus Para que Deus Possa tocar No coração De todas as pessoas Que sofrem Desse mal Que possa dar Discernimento Que o Espírito Santo Possa dar luz E discernimento A todas as famílias Para conduzirem Da melhor maneira Possível Essa situação Intercede por nós Mãe Nós como filhos Pedimos O seu olhar De mãe Dá-nos Abenção Oh Mãe Querida Nossa Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Dai-nos Abenção Oh Mãe Querida Nossa Nossa Senhora Aparecida Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Rogai por esse Programa Mãe Rogai por todas As famílias Que nessa Nesse programa De hoje Vão Ouvir um pouco Mais Sobre A depressão Sobre como Vencer A depressão Rogai por nós Mãe Nós voltamos Daqui a pouquinho Com a minha Convidada Super especial Vocês Não saiam daí Não nos abandone A gente volta Já já Não perca mais Nenhum vídeo Da TV Evangelizar Inscreva-se Agora Estamos de volta E hoje Com esse tema Tão especial Que a gente Precisa Cada vez mais Entender Daqui a pouco A minha convidada Já chega Ela vai chegar Arrebentando Já Aguardem aí Gente Quero dizer também Que eu Adriana Arides Estou nas redes Sociais Tá bom Adriana Arides Instagram Facebook E também Nós temos um canal No Youtube Adriana Arides No qual nós já Ganhamos a placa De 100 mil Seguidores Ganhamos No início Desse ano E A gente Tá Nesse canal A gente coloca Conteúdos Sempre pensando Com muito carinho Em vocês Então se inscreva No nosso canal Adriana Arides Oficial E acompanhe conosco Vídeos engraçados Às vezes Música Às vezes Oração Uma partilha Enfim Nos acompanhe Nós esperamos você Queremos dizer também Que nós estamos Nas plataformas digitais Todos os CDs Eu tenho 10 CDs Na minha carreira Todos esses CDs Estão Nas plataformas digitais Então você Que ainda não Nos procurou Nas plataformas Nós estamos lá Spotify Deezer Apple Music Enfim Todos nós estamos lá Você pode Fazer o download De todos os nossos Trabalhos São 10 trabalhos São 21 anos de carreira Graças a Deus Evangelizando Através da canção Então você lá Nos ouça Tá bom Nos coloque na sua playlist Bom A minha convidada É o seguinte Ela é uma cantora Maravilhosa E ela tem um testemunho Lindo E é testemunha Que É possível superar Vencer a depressão E ainda ajudar Outras pessoas A sair Do fundo do poço E combater Essa triste doença Que arranca Tantas vidas É um assunto sério Mas Ela vence Ela venceu Ela tem vencido E agora Com a sua vida Com o seu testemunho Mas com essa bela voz Pra vocês Genaína Santana Quantas vezes me senti tão só Tão cansado e sozinho Mas a tua mão Me levantou Me conduziu A tua presença Hoje estou aqui E diante de ti Posso dizer Senhor eu creio em ti Senhor eu creio em ti Nada pode Nada pode Abalar A minha fé Senhor eu creio em ti Senhor eu creio em ti Leva-me com tua mão Eu me rendo ao teu amor É sublime e incomparável Meu Jesus não quero mais Me afastar Da tua presença Hoje estou aqui Hoje estou aqui E diante de ti Posso dizer Senhor eu creio em ti Senhor eu creio em ti Nada pode Abalar A minha fé Senhor eu creio em ti Senhor eu creio em ti Leva-me com tua mão Eu creio Senhor eu creio em ti Senhor eu creio em ti Nada pode Nada pode Nada pode Abalar A minha fé Senhor eu creio em ti Senhor eu creio em ti Leva-me com tua mão Creio em ti Creio em ti Creio em ti Genaína Santana Seja muito bem-vinda Senta aí A casa é sua Muito obrigada Que música linda Essa música é sua? Essa música é minha Inclusive eu lancei ela Dia 23 de fevereiro Que coisa maravilhosa menina E a sua história? Exatamente Essa música cabe muito bem Nesse programa de hoje Porque essa música eu escrevi Quando eu comecei O meu tratamento de depressão Quando eu estava na verdade Finalizando o meu tratamento Entrando na fase de superação Deus me deu essa canção Ela é a história da minha vida Da minha superação É muito nítido Quando você canta Porque você conseguiu Traduzir de uma maneira Muito especial Aquilo que é a sua história Aquilo que você viveu Senhor eu creio em ti Exatamente Nada poderá Me abalar Enfim E que voz linda menina Que você tem Muito obrigada Ouvi isso de você É uma honra Adriana Muito linda Porque quando eu era Um pouco menor Eu já sou pequena Pode falar Eu já sou pequena Não pode falar Quando você era criancinha Eu já estou acostumada Não, não, não Era criancinha Eu já sou um pouquinho Mais velha Mas quando eu comecei A cantar em casamentos Você começou a cantar Em casamento? Eu comecei a cantar em casamentos Eu tinha mais ou menos Uns 11, 12 anos Com meu pai Entendi Foi quando você lançou O primeiro CD E eu me inspirei muito em você Muito, muito, muito Então hoje Se eu canto assim Pode ter certeza Que você foi uma das minhas Grandes inspirações Louvado seja Deus Porque você canta divinamente A sua voz é linda Amém Uma voz que entra assim Não só nos ouvidos Mas entra no coração E... Mas você falou Que você começou Com o seu pai Seu pai é músico? Meu pai é músico, sim E aí você e seu pai Já cantavam em casamento? Sim, a gente começou A cantar na igreja, né? Na verdade Eu comecei a cantar Com 7 anos na igreja Oh! É! Eu também comecei com 7 É! Na verdade Eu cantava um pouquinho antes já Mas assim Para o público, né? Com 7 anos Comecei a cantar No Natal Numa primeira comunhão E foi indo E foi indo depois no coral Né? Meu pai sempre tocou na igreja Então eu sempre tive Esse incentivo dele Do meu avô, né? A sua casa era musical, né? Sim, sempre Eu sempre estive nesse ambiente, né? Sim E sempre dentro Da igreja A gente nunca foi Para fora do âmbito Da igreja E depois Quando eu tinha uns 12 anos O meu pai assumiu A Capelania da Polícia Militar Em Curitiba E lá Seu pai é militar? Meu pai é policial militar Hoje aposentado, né? Sim, sim Mas na época Ele trabalhava na Capelania da Polícia E lá tinham muitos casamentos E não tinha quem cantasse Olha Então ele falou Vamos cantar? E a gente começou a ensaiar E tal E a gente também cantava Nas missas lá Todo domingo E daí a gente cantava muito As suas músicas na época Nossa, muito Quando podia ter a Ação de Graças Cantava na Ação de Graças Cantava na Comunhão Cantava no final Na entrada Enfim Várias músicas Aí com 11 para 12 Você começou a cantar assim Mais profissionalmente Mais profissionalmente Exatamente Que legal E aí esse caminho Você Você Acho que a nossa história É muito parecida Muito musical A casa é muito musical Mas sempre direcionado Mas sempre direcionado para a igreja Sim Sempre E aí de repente As pessoas podem perguntar assim Mas como alguém Tão inserida na igreja Pode ter depressão Nós temos Duas vias para depressão Ou ela é hereditária Ou ela é fruto De um trauma De um De uma situação difícil Que a pessoa passou De aspecto psicológico Psíquico Enfim Aí de repente Uma pessoa pode falar assim Mas como? Uma menina bonita Menina que canta pra caramba Uma menina Inserida na igreja Desde pequenininha Como pode Uma menina assim Ter depressão? Pode ter depressão Pode Qualquer pessoa Pode ter depressão Qualquer pessoa Inclusive nós tivemos Casos de padres Sim Que também tiveram E daí as pessoas falam Ah, depressão é quem não tem Deus E isso é uma mentira Não é É por isso que eu te perguntei isso Exatamente Porque as pessoas Julgam de uma maneira Muito cruel Quando a pessoa fala assim Não, eu tenho depressão Ou quando a pessoa diz Eu não consigo Eu não consigo sair disso Eu não consigo sair dessa tristeza A gente tem que ter Muito cuidado com isso Muitas pessoas julgam Dentro da igreja até Sim, sim As pessoas falam Que você é fraco Que você está rezando pouco Falam assim Isso é porque você não reza o suficiente Eu já ouvi muito isso Ainda tem muitas pessoas Que tem esse preconceito Com a depressão Sim Ou falam Você está sendo muito fraco Você não sabe Que existe dificuldade na vida Principalmente para quem é cristão As pessoas julgam Ao invés de acolher Exatamente A pessoa que tem depressão Ela precisa ser acolhida Não julgada Não julgada Perfeito E quando a depressão Você começou a cantar Nos casamentos Já cantava na igreja Continua esse caminho Quando a depressão Te visitou? Eu tinha 17 para 18 anos Foi por conta Eu tenho o histórico familiar A minha mãe sofreu de depressão Logo que eu nasci Então eu tinha Pós-parto 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 Eu tinha uma avó também Que também sofria de depressão Que já é falecida E bisavó Então assim Já vem esse histórico Familiar da depressão De poder desenvolver Durante a vida E eu tive uma frustração Eu queria muito Alcançar uma coisa Que eu não conseguia alcançar Isso quando eu tinha 18 anos Mais ou menos Saindo do ensino médio Eu queria seguir carreira Na polícia militar E eu não consegui E isso me causou Uma frustração gigantesca Que eu achei que As coisas tinham acabado E nisso também Veio um relacionamento Com uma pessoa Que me fez muito mal Não posso expor isso Mas também teve isso Uma coisa junto com a outra Acabou vindo a depressão E isso foram muitos anos Em silêncio Porque eu não conseguia admitir Que eu tinha essa doença Aí também é um ponto chave Né Adriana Porque a pessoa precisa admitir Que ela tem a doença Que ela sofre da doença O que eu pensava Ah, mas eu estou na igreja Eu tinha preconceito Comigo mesma Entendi Eu estou na igreja Né, eu estou sendo fraca Será que eu estou rezando pouco Eu tinha esse preconceito Comigo mesma Ou eu pensava assim Ai, se eu rezar mais Deus vai me curar Sim E não procurei tratamento Exatamente E assim, o primeiro passo Para a cura É assumir Sim É o primeiro passo O primeiro passo Para a gente sair Dessa situação É assumir Eu não estou bem E você ficou nesse silêncio E nesse conflito Com você mesmo Por quanto tempo? Oito anos Oito anos? Oito anos Só depois de oito anos Que você foi procurar ajuda? Na verdade Não foi por mim, né Foi meio que forçado Eu não queria admitir Mas eu comecei A me abrir com a minha mãe Eu não contava nem Para os meus pais Mas mãe e pai Você sabe Mas nem para uma amiga? Eu também sou mãe hoje Você é mãe hoje? Sim Tenho uma filha de cinco anos Ai, que linda Como é o nome dela? Mariana Mariana, linda Um beijo, Mariana Para você, linda E a minha mãe começou a perceber E eu comecei a desenvolver Algumas doenças Por conta da depressão Da tristeza De tudo que eu passava Dentro do psicológico, né É, dor do estômago Enxaqueca E todas as doenças Provenientes da depressão Mas você não falava Nem com uma amiga? Não Absolutamente com ninguém? Não, eu não falava Para ninguém Mas as pessoas percebiam Você sim Na verdade Eu falei para uma tia minha Que é muito minha Aquela tia amigona Só que a minha tia Ela é meio bruta Então ela já ficou louca Você precisa Ela já surtou Assim E deixa ela falar Não, calma Não, ela surtou Quando eu contei para ela Então, na verdade Eu contei para ela Depois que eu já tinha Tentado o suicídio Duas vezes Você chegou a tentar o suicídio Cheguei a tentar o suicídio Por duas vezes Em silêncio Em silêncio Sem ninguém saber Mas as pessoas Por exemplo Da sua casa As pessoas que Conviviam com você Elas percebiam Você tinha tristeza Você tinha desânimo Você tinha Fora os sintomas físicos Na verdade eu disfarçava muito bem Ah, você disfarçava Sim, inclusive Porque fora os sintomas físicos A gente também tem Aquela coisa de ficar para baixo E tem e tal e tal Inclusive nessa época Eu tinha uma banda Chamada Eliri Na época da banda Eliri Eu tinha depressão Hoje quando eu conto Era profissional Já cantava Era na igreja A gente já tinha A gente gravou CD E tudo Sempre na igreja A gente gravou CD Tudo Tanto que hoje Eu conto para as pessoas Que na época da Eliri Eu tinha depressão As pessoas falam Não, não é possível Porque eu cantava rock Na hora dos shows Ou dos eventos Que a gente participava Eu pulava Eu dançava Eu nossa Fazia tudo aquilo Mas por dentro Estava destruída Destruída Sempre destruída E isso me machucou muito Porque eu tive que manter Essa aparência Por muito tempo Manter aquela pessoa Que está bem Sendo que não estava Porque eu não admitia isso Talvez a música Era até uma válvula de escape Para você Sim Para 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 Disfarçar mesmo Sim, para disfarçar Porque eu não admitia Sim Então Eu comecei A me abrir Com a minha mãe Depois que eu ganhei A minha filha Eu acho que aquela conexão De mãe Sim, sim E daí eu comecei Como ela cuidou muito de mim Logo que eu ganhei A minha filha E eu comecei A sentir algumas coisas Que eu não sentia Na verdade Passou do psicológico Para o corpo mesmo Para o corpo Eu comecei a sentir Uma dor no peito Muito forte Que não era uma dor De ansiedade Eu sofri de ansiedade Desde os 12 anos também Então eu sabia O que eram os sintomas De ansiedade Eu sei muito bem O que é ansiedade E não era Era uma dor muito forte Como se fosse infartar mesmo E eu não tinha nada Tinha feito exames Não tinha nada E uma dor de cabeça Muito no meio da cabeça Assim Parecia que tirava Até a minha visão E eu comecei A contar essas coisas Para ela Sem contar A tristeza O desânimo Quando eu engravidei Da minha filha Aquele desejo de morte Que eu tinha Foi embora Entendi Por isso que aí Vem a intervenção De Nossa Senhora Entendi Quando eu engravidei Foi logo depois Que eu me consagrei A Nossa Senhora Entendi E ela sempre cuidou De mim É impressionante Que ouvindo o seu testemunho Nós ouvimos já aqui Muitos testemunhos De quanto O filho foi Um sinal muito grande De Deus Sim Para um novo tempo Na vida das pessoas Totalmente É impressionante Como o filho Ele é um divisor De águas Na vida da gente Sim Nossa Na minha foi total Depois que eu soube Que eu estava grávida Eu ainda tinha tristeza E muito medo Sim Mas eu não tinha Mais desejo de morte Eu não queria mais morrer Porque tinha alguém Dentro de mim Que eu precisava cuidar Sim Precisaria de você E depois que ela nasceu Que eu me aproximei muito Também da minha mãe Por conta dos cuidados Que ela fez No pós-parto E tudo mais Eu comecei a me abrir Com ela Nisso Ela nunca falou nada Para a minha mãe Minha mãe é bem silenciosa Assim Sabe Ela conversou Com meu pai também E eles recorreram A um padre Que era muito amigo meu E eu fazia direção espiritual Com ele Ele é muito conhecido Aqui em Curitiba O padre Juarez Rangel Que legal Ele era diretor espiritual Meu lá em Rio Branco do Sul Na época E o padre Me chamou para conversar E daí Com toda a delicadeza Que ele tem Ele conversou Ele falou Jana Ele me conhecia Há dois anos Ele falou Quando eu te conheci Eu nunca contei para ele Eu fazia direção espiritual Com ele Por outros motivos E eu nunca tive coragem De contar para ele Eu tinha medo De contar para as pessoas O que eu passava Entendi Você não contou Nem para os seus pais Nem para os meus pais E ele falou Jana Eu acredito Que você tenha Alguma coisa Ele falava assim Com todo jeitinho Para não me magoar Você não quer tentar Um tratamento psicológico? Agora eu Olha só Você não quer tentar Um tratamento psicológico? Chegou Esse momento Que pode ser Também É um momento Que você Esteja precisando Aceitar Talvez Talvez alguém Da sua família Esteja precisando Por isso que eu pedi Para a Jana Segurar Porque a gente Vai para um rápido intervalo Mas a gente volta Porque a partir daí Começa um tempo novo Na vida da Jana A gente volta já já Não perca mais nenhum vídeo Da TV Evangelizar Inscreva-se agora Qual é a chave Qual é o segredo Que abre as portas Do teu coração Qual é a chave Qual é o segredo Que abre as portas Que abre as portas Do teu coração Olha que privilégio Cantar com a Janaína Que graça Estamos de volta E eu podendo começar Cantando com essa menina Tão preciosa E que já contou um pouco Da sua luta Mas que vai continuar Partilhando conosco A superação Obrigado por você Estar conosco Obrigado por você Fazer parte Dessa família Evangelizar Tudo isso acontece Porque você Está conosco E eu tenho certeza Jana Que muitas pessoas Vão poder Através do seu testemunho Conduzir Da melhor maneira possível Alguém que esteja Sofrendo com isso Ou a própria pessoa Que está Nós estamos com você Você não está sozinho Por isso que a Jana Está aqui hoje Jana, olha a intimidade Por isso que a Janaína Está aqui hoje Para dizer para você Que você não está sozinho E que é possível Você superar isso Jana, pois bem Nós paramos Quando o padre Disse para você Você não acha Que você precisa De um tratamento De um tratamento E aí? Eu levei um choque No primeiro momento Eu levei um choque Porque eu vi Que eu estava Mostrando para as pessoas Que eu não estava bem Até então Eu estava disfarçando Naquele momento Eu já estava mostrando Para as pessoas Que eu não estava bem Acabou o disfarce Acabou o disfarce Então eu fui conversar Com a minha mãe Minha mãe, e daí O que o padre falou? Mas na verdade Eles já tinham combinado tudo Ah é? Tudo combinadinho? Tudo combinado E a minha mãe falou Então eu tenho a psicóloga Para tratar você Ela já tinha combinado Ela já tinha marcado Com a psicóloga A psicóloga foi me atender em casa Preocupação de mãe Preocupação de mãe Hoje eu entendo Todo esse cuidado dela É Depois que a gente é mãe A gente entende E a psicóloga E a psicóloga foi conversar Nós conversamos por duas horas Duas horas e meia Mais ou menos Tanto que ela foi sem pressa Entendi E ela fez várias coisas Ela me mostrou O quanto eu estava precisando E como eu estava no estágio Muito avançado de depressão Já estava no físico Ela foi bem dura Inclusive comigo Falou que se eu continuasse Daquele jeito Eu poderia vir a morrer E às vezes é preciso ser assim Tem que ser assim Para você tomar um choque De realidade Sim, sim Esse tocado O que está acontecendo Perfeito E Falou que eu deveria ir também Para um acompanhamento médico Psiquiátrico Porque o meu estágio Era muito avançado Alguns casos Você consegue acompanhar Só no psicólogo No meu caso Não tinha como Quando entrar com medicação Era muito avançado Então eu fiz um tratamento De um ano Com a psiquiatra E com a psicóloga Os dois juntos Andando juntos E também A oração Isso Recebi muita oração Muitas pessoas na minha casa Pregadores Padres Muita gente Veio Porque os meus pais São bem conhecidos lá Até fora E Muita gente Veio rezar por mim Muita gente Aí a gente percebe Que Uma coisa complementa A outra A sua busca Pelos médicos Pelas pessoas capacitadas Para cuidarem de você Foi essencial E a sua espiritualidade Que já veio De muito Graças a Deus Você já tinha Um berço De espiritualidade Muito grande Te ajudou Então Essa junção Sem sombra de dúvida Foi O libertador Para você Desse tempo Por isso eu falo Do acolhimento Sim Eu tive os meus pais Eu tive o padre Que me acolheram E souberam lidar Com essa situação Os profissionais Também Que me ajudaram Porque muitas vezes A pessoa sofre de depressão Mas ela é julgada Dentro da própria casa Exatamente Ela não é aceita Dentro do ambiente Que ela está Muitas vezes Pelo marido Pela esposa Pelos filhos As pessoas acham Que ela está fraca Que ela está fazendo Está de frescura Eu ouvi muitas vezes Isso que eu estava Fazendo frescura E isso é muito triste Porque a pessoa Demora muito Para tratar E um outro fator Também Que às vezes Acontece Por exemplo A pessoa Ela tem Ela foi diagnosticada Todo mundo da família Já sabe que tem Só que a pessoa Não quer o tratamento A pessoa não aceita Acontece Acontece isso também Mas nós Que somos da família Nós não podemos desistir Sim Né A gente já fez de tudo Ela não quer A gente precisa Se for preciso Dar um remédio na boca Tem que dar Sim A gente precisa Fazer um caminho Com essa pessoa Ter a paciência Que precisa Até o momento Que ela vai chegar Como a Janaína E dizer Eu preciso mesmo Eu preciso Ela precisou Da boca de um padre Né Talvez Você precise aí Pedir ajuda Para um sacerdote Para alguém Que possa também Sinalizar Porque às vezes Só a família Sinalizando também A pessoa não se convence É porque muitas vezes A minha mãe chegou E falou para mim Filha Você não está bem Você quer ir no médico Eu falava Não Eu estou bem Eu falava assim Porque pai e mãe A gente nunca escuta Tem que vir uma pessoa Ali fora E falar Olha o que está acontecendo Com você Veja E daí você Toma aquele choque E corre atrás E aí você fez o tratamento Durante um ano Você conseguiu ver nitidamente A superação disso Sim Mas eu sempre digo Adriana Que a depressão É muito parecida Com uma dependência química Com uma dependência do álcool Você tem que vigiar Para o resto da sua vida Perfeito Porque a qualquer momento Você pode ter uma recaída Você pode passar Por uma situação difícil Um luto A perda do emprego Alguma situação agora A pandemia Sim E você vira a cair novamente Na depressão Entendi Qualquer pessoa que teve depressão Pode cair novamente Por isso que tem que vigiar Perfeito Hoje Graças a Deus Já foi um ano Mais ou menos Depois que minha filha nasceu Quando minha filha Tinha um ano e meio Eu consegui me libertar Do medicamento Da depressão Ela já tem cinco agora Então são alguns anos Depois eu tive que fazer Um tratamento de ansiedade também Sim Que também é uma coisa Que acomete muitas pessoas Hoje em dia E principalmente Quem já sofreu de depressão E agora com essa pandemia Toda que nós vivemos Tem pessoas que desenvolveram Depressão agora Sim E aqueles que já tinham superado Muitas vezes Caiu de novo Caíram de novo Justamente por ser Como se fosse uma dependência Como se fosse uma dependência Você tem que vigiar sempre Vê quem não está bem Procura ajuda Pede ajuda Desabafa Pede ajuda Pro padre Vai no psicólogo Que é muito importante Tratar essas feridas A causa da depressão É muito importante É Porque ela entrou com a medicação Que foi importante Pra ela Porque aí também Era um processo aí Químico Que precisava Químico, sim Né Mas A psicologia Eu sempre vou bater Na tecla da psicologia É uma benção É uma benção Se as pessoas soubessem Porque ainda Até hoje Até hoje Ainda se tem o preconceito De que psicólogo E psiquiatra É pra louco Não é É pra quem não está bem É pra quem sofreu um trauma É pra quem tem histórico familiar De depressão Enfim Tem vários vertentes aí É ansiedade É síndrome Medos É Medos Síndrome de pânico E são tantos Tantos nomes Que se dá A depressão Enfim Precisamos ficar atentos Precisamos mesmo Sabe E Acabar com esse preconceito Sabe A Janaína Eu tenho certeza Que quando ela Se deparou Com o psicólogo Ela foi procurar ajuda Pra resolver coisas Que não estavam resolvidas Que levaram ela A depressão Então Se você tem algo Na sua vida Que precisa ser resolvido Procure Não tenha medo Não é pra louco É pra quem quer ficar melhor Do que está É importante também falar Adriana Que só o tratamento Com os remédios Não é o suficiente Não é o suficiente Exatamente Porque eu sempre falo O remédio Ele tapa o sol Com a peneira Você disfarça Por um tempo ali Mas você não age Lá na causa Que é onde você Você tem que resolver Você não cura Você tem que resolver Aquele problema Você tem que curar Aquele problema Que te causou a depressão Exatamente Quando você está tomando remédio Está tudo bem Está tudo lindo Parou de tomar o remédio Volta tudo Volta tudo Se você não curou Aquele momento Que te causou isso Volta tudo Então tem que caminhar junto Exatamente E olha para você ver Se existe um caminho Para superação Janaína nos mostrou Muito bem Primeiro É aceitar Sim Aceitar Primeiro passo da cura É aceitar Segundo passo Diga para mim Tratamento O tratamento O tratamento É um caminho Que precisa ser feito Né E o terceiro passo É vigiar Vigiar Sempre Então a Janaína nos mostrou Qual é o caminho Da superação E aí eu preciso Aí se você diz A Cedrena Mas eu não consigo Sair por mim mesmo Peça ajuda Pede socorro Não é feio pedir ajuda Não é feio Não é fraqueza Não é fraqueza Você está dizendo Olha eu não consigo Mas eu quero sair dessa Peça ajuda Deixa o orgulho de lado Peça ajuda Porque a gente percebe Que É Às vezes A gente fica preso Àquilo que as pessoas falam Né Ah é Realmente É É frescura Não Isso aí vai passar Eu que estou rezando pouco Não A coisa é um pouco mais profunda Então Há um caminho De superação E é preciso que Todos Aqueles que estão sofrendo Da depressão Do síndrome de pânico De ansiedade Façam esse caminho Para superar E aí você Uma menina linda Com essa voz linda Você ganhou Aquele concurso Do O Cantaê Do Rosa de Saron Cantaê do Rosa de Saron Com os meninos maravilhosos Fizeram aquele concurso Cantaê E você foi a vencedora Uma graça de Deus E aí eu Eu penso que você consegue perceber Por que que Deus insistiu tanto com você Exatamente Né Porque no início do programa Eu já falei Sim Deus insiste Porque ele não quer Primeiro que ele não quer Nos perder em hipótese alguma E aí Você tinha um ministério Você tinha um dom aí Deus tinha um propósito Deus tinha um propósito Com essa voz linda Deus não te deu essa voz Para você Enterrar Né Como a gente É Ouve a parábola Dos talentos Né Deus te deu Essa potência Toda E ele não queria Perder isso Então A gente vê nitidamente Também Que Deus Insistiu em você Porque E muito Queria Também Através da sua voz Dizer para aquele Que está lá do outro lado É possível E essa música Que você cantou Como é o nome da música? Creio em ti Creio em ti Ela retrata Absolutamente isso É possível E esse ministério Hoje Como é que está? É Depois do concurso do Rosa Eu comecei a Reformular o meu ministério Que até então Tinha parado Eu tinha parado De pensar Em gravar um disco Por dificuldade mesmo Dificuldade de ministério Dificuldade financeira Porque virei mãe Então você vai deixando Essas coisas de lado Né E quando apareceu O concurso do Rosa Eu tinha decidido A não cantar mais Não fazia mais nada Só cantar lá na minha paróquia Na missa Eu não queria mais Eu queria ficar lá quietinha Sossegadinha lá no meu canto E qual foi a música Que você escolheu? Eu escolhi Para o primeiro dia O sol ainda brilha O sol ainda brilha Fala sobre depressão E eu acredito Que as pessoas Simpatizaram comigo Por conta da minha história também Não só pela voz Mas por conta da minha história Da minha superação É o conjunto Né? É o conjunto Exatamente Porque a voz atrai Com certeza Eu cantei o sol ainda brilha Foi a primeira música Que eu fiz no concurso E quando eu me inscrevi E eram mais de 850 pessoas Do Brasil inteiro Eu achei que Eu não ia nem ser chamada Na primeira audição Lá, né? E de repente Recebi a ligação do Bruno Quase caí Ah, que legal Que coisa boa Recebi a ligação do Bruno Falei, não, não estou acreditando Bruninho, amor O Bruno é uma pessoa maravilhosa É uma bênção E então Entrei no concurso Foi uma loucura, né? Porque um concurso Eu nunca tinha participado Em nenhum Ainda mais online Que você tinha que gravar vídeo Mandar, escolher Produzir e tal Não estava mais acostumada Nem sabia fazer direito Nem sabia mexer no Instagram direito Quando começou o concurso Eu tinha acho que 600 seguidores no Instagram Estava no comecinho No comecinho Nem sabia mexer em nada E foi indo Foi indo Até chegar a final E conseguir vencer o concurso Depois de ir lá gravar com eles Foi, nossa Foi uma experiência Incrível na minha vida E depois disso Eu comecei A pensar na minha carreira Eu lancei duas músicas já Mas a que você ganhou mesmo Foi qual a música? Foi o sol mesmo? Não A da final Foi Miras Estrelas Ai, eu sou apaixonada Nessa música Essa música me tocava muito Nossa, apaixonada Os meninos Acho que não vão Não vão pegar essa música Você consegue fazer Um pedacinho dela capela? Então Miras Estrelas E salte o mais alto que der Tome distância E faça o melhor que puder Só não se permita Viver na sombra do talvez Olha a sua história Aqui só se vive uma vez Olha, olha o Deus Olha, depois dessa história Que você contou E ganhar com essa canção Sim Eu escolhi essa canção de propósito Na verdade, né? Olha aqui Eu tô arrepiada A gente tinha que escolher Uma música pro final Sim E eu escolhi essa Eu falei, Bruno Não tem Eu ia escolher uma outra Daí eu mandei Porque o Bruno Pré-produzia os vídeos Que a gente ia mandar Sim Eu falei, Bruno Pra mim é Miras Estrelas Ninguém tinha cantado Essa música no concurso inteiro E a música é linda Linda, maravilhosa Eu produzi ela E a gente fez E com a graça de Deus E aí depois o concurso Retomou esse Esse chamado Esse chamado Você reassumiu o seu chamado Sim, reassumi E aí? Hoje o que você tá fazendo? E entendi o meu propósito Entendi o meu propósito Como cantora E como missionária Em poder ajudar as pessoas Através do meu testemunho E hoje? O que você tá fazendo? Hoje eu pretendo lançar Muitos singles Durante o ano todo Se Deus quiser A música católica agradece Amém E realmente Se jogar de cabeça Na música católica E aí o bonito de ver O bonito de ver O ministério que dá frutos Que gera frutos É o ministério Que ele tem A matéria-prima O seu sofrimento Você não desperdiçou Ele se tornou matéria-prima Pra que você pudesse aí Através desse dom maravilhoso A ajudar tantas pessoas Eu tenho certeza absoluta Jana Que as pessoas Ainda vão ouvir muito Falar da Janaína Santana Amém Porque Muito mais do que ter Uma bela voz Que isso é fato Você tem Mas você tem a história Você tem Quando você emite As suas notas musicais Ali tem vida Ali tem verdade Então Eu desejo profundamente Que a sua voz Que a sua vida Seja Sempre Cada vez mais Seta Para o coração de Deus Eu queria Agradecer você Pelo testemunho Foi muito especial A sua presença Aqui hoje Você pode ter certeza Que você tocou Muitas vidas Amém E eu louvo a Deus Pelo seu sim E louvo a Deus Por essa insistência Que ele teve Na sua história E hoje você poder Estar aqui conosco Amém Vamos terminar o programa Mas eu quero terminar Com você cantando Agradeço profundamente Você A sua vida A sua história E o seu sim Obrigada Cante Anuncie E Posso pedir para o pessoal Me acompanhar nas redes sociais? Por favor Peça Peça sim Muita gente Eu sei que está assistindo Então eu queria pedir Para que me acompanhasse Nas redes sociais No meu Instagram É Arroba Janaína Santana Oficial No meu Facebook É Janaína Santana Oficial 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 E no Youtube também Eu tenho bastante material lá E vou produzir mais ainda Janaína Santana Oficial também Janaína Santana Oficial Nas mídias sociais Você não pode deixar de seguir E compartilhar com muita gente Porque muita gente Precisa conhecer essa menina Jana, é com você Deus abençoe, gente Até semana que vem Se Deus quiser Obrigada, linda Obrigada Você fez de tudo Para me perder Você fez de tudo Para eu não querer Mas vê você Como quem insiste em se machucar Como se pedisse Para eu te deixar Como se eu pudesse me desfazer Do que faz meu coração Bater Não 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 existem regras Para o coração Não existe abismo Tão fundo Um muro Tão alto Que vá me segurar Que vá te separar Da minha mão Não há nada Não há morte Não há dor Que possa te separar Do meu amor Não Não existem regras Para o coração Não existe abismo Tão fundo Um muro Tão alto Que vá me segurar Que vá te separar Da minha mão Como um rio Que corre em direção Do mar Passa pelas curvas Da vida E na despedida Enfim vai desaguar Você sabe onde Me encontrar Tudo o que eu mais Quero é te encontrar Você sabe onde Me encontrar Tudo o que eu mais Quero é te encontrar Como um rio Que corre Para o mar Que corre Que corre Que corre Que corre